Olha o vivíssimo já Olha o que eu trouxe pra vocês Deve ser a suspiração, né? Pra gente falar um pouquinho Também por causa do palco, né? Provavelmente o palco trabalha muito Com essa vida, então Olá, gente! Sejam bem-vindos Bem-vindos, bem-vindos Olha só a máscara que eu fiz pra vocês De presente Pode pôr Eu faço grande, faço médio E aqui um bolinho de papel gê Não é? Em tudo que é lugar, né? É só ela ter a criatividade, né? Quer dizer, o artista tem criatividade E se isso virá, se não ficar Aquele egoísmo, né? Se isso é dividido Você conversou com eles sobre eu Você conversou com eles Sim, já sabe Já deu você pra eles Posso começar? O Sérgio sabe Eu vou começar depois que você acha aí com o Sérgio Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia Os ouvintes da Rádio Revolução A Rádio que é louca por você Por nós todos Hoje eu, Ayala Rossana Tô aqui Dia 28 de novembro de 2024 Na realização de mais um programa Rádio, teatro e criação Intitulado o programa do seu coração É um programa que a gente faz com muito amor Com muito carinho E também tendo a participação do serviço da rede de saúde Eu hoje vou, primeiramente, falar do pessoal que tá aqui Gente, hoje a minha casa tá cheia, né? Tá bonita, né? Tá florida? Tá florida Então Então eu vou falar de cada um Que é pra gente apresentar as pessoas que estão aqui Os participantes do CAPS Se eu errar o nome de alguém, pelo amor de Deus, me ajuda Tá aqui, hoje eu já errei o nome de todo mundo Eles chegaram aqui, eu errando o nome deles Então eu não posso fazer isso João Vitor Fernandes Paulo César Souza João José Conceição E a profissional que tá hoje junto com a gente A Velônica Lima, que é da redução de danos Obrigada E uma grata surpresa hoje Uma parceria incrível que a gente tá tendo Apresenta do UAA Que é um outro serviço que tem dentro também Lá do CAPS e Raul Seixas E a gente tá recebendo aqui O Lucas, o Jonathan, o Roberto, o Marcos e o William Certinho? Marcos e William Jonathan, Roberto, Lucas e Marcos e William E o profissional que tá com a gente Da redução de danos é o Cris Obrigada Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre você Tem Cris tocar, tem um currículo assim Invejado Vou tomar o currículo dentro da minha Gente, obrigada Chegaram mais dois usuários aqui, Ricardo Certo? Que é do CAPS E qual outro? Cristiano Obrigada, gente Na minha técnica, Luiz Borges Meu designer, realização da Caixa Preta Da Caíla Lima Multiuso Esse menino está na Rádio Bela Está aqui com a gente E um apoio importante Porque eu acho que fazemos arte Temos que ter apoio, né? Brechó Bandini Botanitá Que é o brechó que me veste Que me dá umas roupinhas muito legais Que fica em São Cristóvão Rua São Cristóvão 136 É só procurar a Selma Falar que assistiu o programa Que tem assim um desconto especialíssimo Bem, vamos ao Que interessa? Estamos hoje aqui Nessa bancada incrível Recebendo um artista maravilhoso Eu amo O companheiro de trabalho Já tivemos a possibilidade De estar juntos, né? Exato E ele é Walschneider Falei certo? Walschneider Walschneider Ator Criador do projeto social No palco da vida Descobriu o circo com 5 anos de idade E aí despertou Nesse movimento Sonho de ser artista, né? Aos 17 anos Teve a ousadia Eu falo ousadia mesmo Que é uma ousadia isso, hein? Saí da sua cidade Vim pro Rio de Janeiro De carona Num caminhão de melão Com apenas 25 reais no bolso Aí chegou aqui e fez de tudo, né? Faxina Lavou o prato Mas valeu a pena Entreguei verdura Entregou verdura Mas valeu muito a pena E aí Conquistou um espaço Bem bacana na TV Globo Onde fez novelas Tem novela no currículo Tem cinema E peças de teatro Peças de teatro pra caramba É professor lá no palco da vida Também E aí ganhou Nesses 30 anos de carreira Coisa pra caramba Ganhou o prêmio de superação Do jornal extra E o João Caruto De humanos de direito E uma coisa muito legal Ele foi no programa do João, gente Pelo amor de Deus Conheceu o João Soares Duas vezes Duas vezes Olha que honra E nesse inteirinho aí Ele tá preparando um horólogo, né? Exato O do de drama A história Exatamente O do de drama Uma biografia dele Da história dele, né? E Além disso Vai estrear Nas plataformas digitais O jogo que mudou a história Que é a Globoplay E Pedaços de mim Seja bem-vindo É Perfeito Falchina Obrigado Obrigado Eu tô ouvindo hoje No dia muito especial Que ontem eu recebi o prêmio Faladeiro É o prêmio da revista Jurema Que é uma revista Que tá sendo agora Revitando do Rio de Janeiro Ela já tem uma Circulação legal No Pernambuco Na região do Hortel E eu já tava recebendo Esse prêmio Muito legal De você comemorar Esses momentos Da trajetória Não que o prêmio Te diga Se você tá indo Na direção certa Ou não Mas É Fortifica os resultados Em alguns momentos Você Ser reconhecido Pelo seu próprio povo Na sua região Então A gente vai sair desse momento Até trouxe Depois no final Te mostra esse prêmio Que eu trouxe Mas te mostra O prêmio Jurema É um reconhecimento É importante O artista ser reconhecido Porque as pessoas Têm uma mania Muito grande De fazer homenagens Póstumas E o cara Que é artista Ele tá ali com a obra dele Ele quer receber Vida Ser falado em vida É muito bacana Pra que as pessoas Conheçam É muito legal Você dar toda essa introdução Porque a gente fala De um mix muito rápido A gente tá falando De vários anos De batalha Na mesma profissão E confiando Que essa profissão É uma profissão De artista No Brasil No modo geral Não é especial eu Mas todos os artistas Quando ele entra No modo geral Já vai ter que entrar Com a coisa do guerreiro Porque é uma profissão Sem estabilidade No Brasil É uma profissão Que depende muito De como é que você Vai gerir esse negócio Porque não vejo De um negócio Que é você mesmo No seu próprio produto Então acho que Precisa de uma disposição extra Para ser artista E precisa suportar Os nãos Que os nãos Eles não mudam O longo da carreira Eles são grandes novos Quando eu falo Não sei Eles são muito de forma Ou de linguagem Ou de espaques Mas eles existem aí Então eu acho Que é fundamental Um artista Que vai Iniciar a carreira Entender que isso Faz parte do pacote Eu acho Que as pessoas Que levam mais nãos Realmente são Os artistas E é não Que faz parte Que vai você crescer Vai você ganhar Músculatura Vai você ganhar Resistência Vai você ganhar Uma casca possível De resistência Através dos nãos E elas vacas Eu falo que nem Vaca magra Na carreira de Açores É viseu Magra mesmo Então eu vim dizer Porque vaca É um luxo Vaca é nos Estados Unidos É Hollywood Aqui no Brasil É viseu É mesmo E é É isso Eu acho Que você ama Você sabe Você é muito ofício Dedicado a ofício Que não é aquele aplauso Que não é aquela Aquela puxação Que faz você artista É o seu ofício diário Esse entendimento Entre ser artista E ser artista É fundamental A gente fazer essa separação E é interessante Você falar Todas as profissões É claro Em todos os lugares Mas o ator Ele recebe Uma vida inteira Por quê? Porque independente De você passar Para fazer um projeto Você está numa novela Você está num teatro Você está num cinema Você está num comercial Mas você vive de teste Exatamente E não são todos os testes Que a gente passa Toda hora você é testado Ou você é testado No corpo Eu atualmente O que é o meu Conceito mais no Rio O que eu comecei Lá no meu início da carreira Eles nem me testavam direito Por causa do meu sotaque Eu já era tirado de cena Antes do tempo Por causa do sotaque Hoje tem uma valorização Do sotaque Do nordestino Então hoje Eu estou tendo que trazer A tona O meu sotaque Que eu tive que nivelar Esquecer um pouco Então É uma identidade Que está tendo que entrar Em contato comigo De novo Porque é o meu sotaque Que agora Entre aspas Vira-se moda Vira-se moda Mas não é isso Hoje para contratar Você faz uma novela No nordestino Eles querem no nordestino No nordestino Agora Mais de 30 anos atrás Era quase Uma coisa Você não tinha perfil Para você E aí eu só vim entender Isso depois Que o perfil Não era o meu perfil Minha qualidade de ator Era o meu sotaque Que já Isso claro Ficou Entre os pontos Muitas vezes As pessoas não expressam isso Mas depois Que a gente tem A convenção maior Na carreira A gente percebe Que não era O talento da gente Mas era o sotaque Que já deixaram você Atrair os outros Por causa Que você não era O povo carioca Ou paulista Ou o povo cariocu É outra palavrinha Que a gente usa Na época Que eu passei muito Isso Era quando a xerofobia De uma maneira Disfarçada Mas E aí você resiste Não tinha ainda Esse entendimento Para esse nome Essa nomenclatura Não tinha Essa nomenclatura Tinha na pele Mas ainda não estava Identificado Não se falava Identificado O que você sente É O que você sente Porque você está sofrendo Um tipo de preconceito Mas você não se vitimiza Em frente a esse preconceito Porque você tem que seguir Então você volta Para a tua cidade Da onde você vem Vai viver com seus Iguais Entre aspas O que eu falo Que fala A sua língua Que é sonora Que é cantada Que é diferente Dessa língua moderna Que eles vêm Direto dos Estados Unidos Ou alguma coisa Então é a língua brasileira Porque a língua brasileira Mesmo ela tem sotaques Ela tem tonalidade Diferente Mas se a gente junta Regiões Cada um fala Com o sul Diferente O Maranhão Fala do jeito O Maranhão Fala do outro O Cearense Do outro Sabe o Carioca E o que eu acho Que é bonito De uma cultura É exatamente Essa mistura Dos sotaques Mas essa consciência A gente só vê Depois Então a gente Com o tamanho Com o início da cadeira A gente está muito Interpeso A gente não tem Os artifícios As armas Para poder se proteger Desse tipo De Eu não sei Muitas vezes Até de opressão Opressão disfarçada Que é na arte Mas existe também A opressão Pelos tipos Pelas regiões E eu acho Que houve uma coisa Caminhos eu vim abrindo Então hoje Muita gente vem Já Os caminhos Não abertos Mas a gente vai imaginar Que sempre teve Uma cultura Que veio antes Que a gente chama Os nossos ancestrais Que deixaram aí As estradas abertas Para a gente Poder pisar O asfalto Que a gente Eles pisaram Em muitas pedras Foi difícil E as individualidades São interessantes Porque são as individualidades Do nosso povo Que constroem O nosso país Exatamente Que é a beleza Que é essa individualidade Que dá a potência Mas ter essa consciência Dá a potência Que é uma coisa Que eu acho Que é fundamental Quando você potencializa Cada um dentro A sua individualidade Com a sua beleza Se a gente parar A apontar A gente aponta Muita forma de ser Você nasceu assim Mas a gente A beleza Que cada um vem de um jeito especial Para ser nessa existência Você não tem que se enquadrar A gente aponta A gente aponta Que coisa chata Eu ia ser Chata Vou lá E não ia ver Todo mundo Só da mesma cor Gente, eu ia dormir Na sombra Que legal Quando você ver alguém Cada um com sua Eu não diria Nenhum Que estranheza Sua beleza exótica Seu jeito de ser Isso que é a vida A arte é isso A arte é muito chata Você pegar a arte E você não vê Que não tem quebra Que não tem código A arte é bela Quanto mais torta Mais interessante Ela é Porque ela é Os enigmas da arte É o que torna a arte bela Por favor Não é a incerteza Da arte que nos eleva É a incerteza dela Que nos eleva A pesquisar A cada lado A gente já tem Que ter muita certeza Para a vida Para viver Então a arte Vem para Isso, eu acho Você vai ter percebido Isso depois Porque você começa Você quer muito Você quer muito O tal do sim Você quer muito Você quer muito Ser aprovado Todos nós queremos Ser aceito Nossa forma O jeito que a gente vem Mas não quer dizer Que você tem que ser aceito Para ser feliz Nessa existência Se uma plateia Tem que ser aceito O jeito de você olhar E mostrar uma beleza Do jeito que você é Eu acho que essa estima Essa estima é o que a gente tem que buscar Diariamente para uma artista Para poder resistir Não só para uma artista Como um humano De um modo geral E só para uma de casa Para todo mundo É descobrir isso Sabe Que você tem Sua parte mordida Do jeito Deu cabelo Toda sua beleza É você É teu formato Por que você tem que mudar Para poder se enquadrar Dentro de um perfil De aceitação Para ser amado Não, o que é isso Não, não, não E eu acho que a arte Tem que vir Para poder quebrar Esses códigos Que eles tem Porque fica muito mais fácil O tom Regrado na mesma sintonia Na mesma sinfonia E eu prefiro que a sinfonia Esteja alguém saindo fora do tom Eu não consigo sair do tom Como artista Eu falo muito Eu acho que eu nunca fazia um tom Todo no nosso Eu não sabia O que estava de ideia O dó O mi Eu nunca encontrei E eu acho que É entender isso Na nossa vida E eu acho que a vida acontece isso Eu acho que é desmaquiar Eu acho que é desmaquiar Eu falo que a gente Não tem que se maquiar Como artista A gente tem que se despir Exato Se despir E tirar a maquiagem Vamos tirar essa maquiagem Essa perfeição Vamos tirar a maquiagem Vamos dizer Qual é isso aqui Essas são meus sentimentos Como ator É legal Porque nós estamos no cabide A gente vai colocando coisas Se transformando A cada personagem Porque quando a gente Tira esse personagem Que a gente construiu Algo fica Alguma 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 Ou esse vestígio Te melhora De alguma forma Totalmente Ou Vai você ter Alguma percepção Mas eu acho Que essa personagem Te dá essa possibilidade De uma nova descoberta Sobre você Sobre o seu desenvolvimento Sobre o seu desenvolvimento Humano Sobre os seus preconceitos Eu acho que sempre Que soube Foi a sua capacidade Lera Porque a gente não sabe Cantar E a gente canta Não sabe dançar Porque a gente não leu Aqueles livros E a gente não leu E o personagem Está descrisando Para fazer você ler Os 100 pontos Livros Sobre aquele assunto E a gente sentou Um assunto Que você tem Tinha noção Que a pessoa Que pode estudar É isso Então A beleza Eu acho Que está nisso Mas essa beleza Também Ela não tem que ser Só impregnada Em relação ao artista Ou ator Qualquer ser humano Pode ter esse arte curioso De ter essa curiosidade diária De descobrir as coisas Sabe Não Eu falo sempre De todo dia Não andar pela mesma rua Fazer um jeito De outro dia Se perder na outra rua Parece que não Mas tudo isso É muito criativo Sabe Você ir no ar E dizer Ah cansei dessa rua Agora vou na outra Ah cansei de ir desse jeito Eu sou mais Tem mais coisa Ah cansei de ficar andando Só de um jeito Agora eu vou andar Com a mão para cima Agora eu vou andar Então isso é muito Essa liberdade De você todo dia Criar algo Do teu jeito É maravilhoso Em termos de Possibilidades de arte Sim A gente começou Né A gente foi começando Mas aí eu quero voltar Um pouquinho Para a gente falar Um pouco Sobre a sua história Né Como Como você se descobriu Artista E aí entra o círculo Na sua vida Você foge É quase que foge Com o círculo Né Não foi isso Mas Eu vou voltar lá Nesse início Do Ceará Que eu acho Que é tabuleiro Do Norte No Ceará No Sertão Nortestino Eu acho muito legal Falar isso Porque muita gente Se inspira A como buscar o sonho Como sair do meu sonho Dentro de uma condição social Que eu venho Porque nem todo mundo Vem das coberturas De Ipanema Tem gente que vem Do agrede nordestino Do Paraíba A maioria não vem Das coberturas Exatamente Exatamente Vamos tentar botar Aqui alguém Aqui no interior Do Rio de Janeiro Ou de uma favela Do Rio Diz Ah como realizar Meu sonho Uns recursos Píticos Porque arte No Brasil É um produto Carro Ainda Certas horas Ainda fica cedo Você sabe Que não é tão aberto É um produto Que forma muito A mente Forma Estou falando aqui Do contexto Para poder voltar Para o interior Do Ceará A única coisa Que chegava No interior Do Ceará A minha época De infância É um circo É um circo E era aquele circo Uma baby É um circo Que nem lona Tem Nem circo Se chover Termina o espetáculo Eram esses circos Que eu vi Sendo formados No interior E muitas vezes Eu ajudei A levantar esses circos É legal Dê isso Que eu ajudava Na carnaula Que é o negócio Que coloca Ajudava A botar a lona Em si E claro Fazendo tudo isso É claro Eu não queria Entrar em cena Porque se eu vi Os palhaços Todos lá Entrar em cena Por que eu não podia Entrar em cena Porque eu não queria Mais ajudar A levantar a cica Porque eu queria Era entrar em cena Junto com eles E eu acho Que os palhaços Mesmo esses Mais bandeibes Dentro do interior Do Ceará Eles me Curtiam em mim Esse desejo De ser igual A aqueles homens Porque eles tinham Uma coisa Que era muito legal Porque o mais Passasse todas As dificuldades Quando eles Colocavam o nariz De verbo A maquiagem E enfrentavam Uma plateia As pessoas riam E aquilo Primeiro que eu queria Eu queria Aquele riso Eu queria Aquela Porque são duas realidades Você tem a realidade Da pobreza de um lado Mas que o circo Te leva a um lado Lúdico Porque a plateia Rir com você Se você anda De um lado É uma risa Se você faz Uma cabalhota Ou se você cai Com um erro É um riso E tudo bem Tchau Que mundo legal Eu não quero Esse mundo Onde não pode Nada O que acha Que você pode Tudo que você queria E dali Foi nascer A minha paixão Minha Minha Foi ali Eu abri Um espetáculo E outro Entrei em grupos Sissenses No interior do Ceará Apresentei muito Em cima de carrocerias De caminhão Porque os nossos Pautos lá No caminhão Eles aram de caminhão E ali a plateia De praça Que eu fiz É aquele teatro De praça Em cima de caminhão Que é bem O início do teatro Que o teatro Nasce Há um século Você vai entender Que eu vi Muita essa origem Do teatro No meio Que a plateia Tá pronta E a plateia Gostar o nome Já é tomate Em você Mas ali foi Mas é uma escola É uma escola Literal Porque é uma escola De improviso É uma escola Que você tá ali Você não tem Eu diria pra você Que você não tem Proteção nenhuma É diferente do teatro Tradicional No palco Você tem a proteção Que separa você Daquele distanciamento Da plateia No palco Que tá ali Quando você tá em cima De carroceria De caminhão A plateia Tá pronta Em cima de você Até porque É um camarim É a mulher Do caminhão Então você As pessoas Tendo qualquer Pode jogar Alguma coisa Em você Até massa Até ovo Se aposta As condulações Então você tá ali É uma frenesia Diferente A energia Então acho Que eu acho Que eu fui desenvolvendo Esse bom estar Depois fui ajudar Os padres Nas igrejas Que é outro teatro Que acontece Com o Teatro No Ceará Verdadeiro teatro Por quê? Porque tinha a plateia Formada E onde tinha a plateia Eu achava que ia aparecer Então eu tinha a plateia Onde a plateia Fundamental É a plateia Que assiste a mim Você fica perto do padre Que o padre Dá uma solução Eu só queria ir pra onde A galera Estava trabalhando Então eu tava lá Ajudando Nem era meu talento Segurou-lhe Não era mesmo Mas era o único Que o padre Alguém tinha E eu vou fazer esse Oxe É tudo essa Que eu sabia Que eu tava A igreja Eu tinha Que eu tinha Todo mundo Mas claro Que eu sei Que eu tinha O Teatro Que é Esse Shakespeare Nelson Mas era uma oportunidade De ter a plateia Porque eu já sabia Que tinha uma plateia Então eu fui Pegando todas as formas Onde tinha essa formação De público Onde tinha essa formação De plateia Pra poder entender O que era O que era Essa formação Claro que eu fui me desenvolvendo Aos 17 anos Eu resolvi Eu resolvi Literalmente Subir nesse caminhão De melão E vim pro Rio de Janeiro Como é que foi isso? Essa subida Desse caminhão Essa subida Essa chegada Essa chegada Essa subida Primeiro Eu negociei isso Com a maninha Porque eu não podia sair E quando a gente é menor De idade Do interior Você não pode sair Você só pode sair Porque faz 18, 19 anos É maior de idade Eu negociei Apecipei a minha mãe de idade Eu tive uma participação De idade E aí Uma amiga minha Conseguiu uma carona De um caminhão Minha mãe conseguiu Estrocar Vamos considerar 25 reais Era o máximo Ganhar a janela Isso tudo era 24 reais Mas a gente já retornou Para o princípio E eu Três dias Em cima desse caminhão Cheio de melões Era a minha bolsa Tinha o ônibus Pro livro Da Maria Clara Machado Que era O universo do teatro Esse livro Foi uma aula E tinha o sonho Eu chorei Durante três dias Eu tava com todo mundo Eu em cima desse caminhão Só choraram E eu Você não Não parece Você fica Com o Rio de Janeiro Com o Rio de Janeiro Você mora Um dia Você mora Um dia Para a gente Que é meio do interior É outro O mundo do Rio de Janeiro Isso que eu tava falando É isso Que o sonho Do artista Do interior É vir pra cá Não só o Rio São Paulo também Porque é onde tá Os grandes teatros Mas eu digo Claro Nossa No norte No nordeste Tem teatros maravilhosos Sim Mas o mercado De trabalho A TV Tá aqui A cinema Tá aqui Os comerciais As soluções Estão aqui E aí Você tem que Virar Você vai virar Você vai passar A mesma dificuldade Por que você vai virar Tão próximo Da tua casa Porque eu acho Que é muito assim Entrou no sonho Já que eu vou arriscar Por que não arriscar Porque quando você vai arriscar Um sonho Se você sabe que tem um barco De volta Você arrisca mais ou menos No meu caso Eu não tinha um barco Pra voltar Eu tinha que dar certo Na guerra Então acho muito isso O enfrentamento De um sonho Já diz Quais as ferramentas Que você vai ter pra volta Eu não tinha Ferramentas pra voltar Significa o que Que cada ponte Que eu ia passando Ia sendo quebrada Ou eu aprendi a matar Ou eu aprendi a sobreviver Ou eu aprendi a voar Ou eu tinha que dar certo No meu caso Eu não tinha que dar Então eu não tinha Eu não tinha Replay Eu tinha que dar certo Então eu tinha que entrar Pra dar certo Então além disso A preparação Ela requer muito Então eu tinha que entrar Pra dizer Tem que dar certo Esse play tem que dar É tal do play Você entrava pra funcionar E depois voltava Entrava Então era sempre uma guerra É a coisa do verdadeiro Perder do ninja Quando você entrava Com um box Você tá lutando Você entra ali Pra lutar Com um negócio de box Você tem que entrar Pra poder ser Ser o primeiro Lá na filha Então não tinha isso Ah eu vou voltar A segunda é certa Eu vou lá Choro no colo de manhã Eu não tinha nem possibilidade De voltar Porque ele tinha passagem de volta Então isso gasta A muita gente Porque quando você entra Em uma luta Assim você acaba Entrando muito frágil Mas ao mesmo tempo Você entra muito forte Porque a fragilidade Te dá uma força Talvez a minha fragilidade Me deu tanta força Que ele dá certo Não foi de repente A minha força Que fez ele dar certo Foi a minha fragilidade Que me projetou Porque eu disse Sintia Eu tenho Eu só tinha essa oportunidade De vir pro Rio de Janeiro Eu vim tentando imaginar Se não tivesse nada Aquela Se não tivesse certo Aquela carona Se amanhã Não tivesse conseguido Aqueles 25 reais Talvez eu estivesse Até hoje No interior Manguela Sem dente Assim no bom sentido Da palavra Talvez Só sonhando Poderia ter sido Poderia ter sido Envelhecendo Desejando Talvez eu entrei Nesse jogo Isso não vai ter que dar certo Nesse tempo Hábil que eu fiz Então é Como você entra nessas lutas Isso é pra todas as lutas Na vida Então hoje Quando eu vejo Toda essa trajetória Eu percebo Que se valeu a pena Teve dores Teve Teve prazeres Teve Teve medo Teve tudo Que faz partir o pacote E o ator Do ser humano Apenas Eu fui pra carreira De artista Podia ser de médico Podia ser de advogado Qualquer um Tem que imaginar Que a carreira Que vem de um menino De família Pode tentar Realizar uma carreira Viável no Brasil Que a gente sabe Que é a educação Não é essa educação De base Se não é Nas principais capitais Imagina lá No setor Nordestino Que a gente fica ali Batalhando Para ter Para os professores Já fazem uma guerra Para poder continuar Levando aquela educação De qualidade Para as crianças Que eu acho Que os professores Do Nordeste Do interior São os verdadeiros Guerreiros Porque eles fazem A gente continuar sonhando Mesmo com muitas Impossibilidades Eles curtem o sonho Da gente No meu caso Eu fui curtido Esse sonho E você teve que No caso Para conseguir chegar aqui Pensar rápido Muito rápido Rápido É forte É uma pensamento Assim Entra esse caminhão No erro Pula ou não pulo É tanto que Quando eu entrei No caminhão Eu olhei para trás Por que eu olhei para trás? Foi me despedir De manhã Para eu poder Com ver meus irmãos Porque eu pensei Que olhasse para a manhã Eu descia do caminhão Qual foi a minha jogada? Se eu olhar para ela Se eu já Resolvi olhar para trás Quando eu tiver Dois dias de viagem Eu estou vendo mais ela Então Quebrou Perfeito? Então também teve Esse código Dentro de Eu não olhei para a manhã Eu não me despedi dela Porque eu sabia que eu podia desistir A qualquer momento Da noite Para eu sair Subir no caminhão Para despedir Eu podia desistir E dizer Ah, bom, dá o medo Mas eu subi Porque naquele momento Eu falo Isso é uma cena Que eu tenho No meu norte Quando eu subi No caminhão O negócio Quebrou dentro de mim Eu sinto essa sensação De Não é uma coisa Eu vou querer E nela também Na dor que ela sentiu Com certeza Com certeza Talvez eu falo Que minha dor Foi de chorar Mas eu Com certeza Porque Dura a ideia Da dor dela Da família Com certeza Tudo Que você está Quebrou Podia não voltar Podia não voltar Podia não voltar Podia acontecer mil coisas Nesse caminho Exatamente Esse caminho Podia não voltar Ela ainda tem esse ponto Aí E Cheguei no rio E a gente vai falar mais disso Mas deixa eu abrir Uma lacuna aqui Você que é artista Ele está adorando Porque a gente tem plateia É muito bom É uma plateia que está atenta E é isso que eu quero saber A gente tem pergunta? Eu tenho Pode perguntar Então vem Gil Você está aqui do lado dele Mas vai fazer para ela? Vai para ela Só para ela É para você A pergunta é para você Querido Porque assim Eu sei Não É porque assim A rádio Você conheceu lá Também Foi lá Foi a primeira vez Que ele veio E a rádio É um serviço Do Instituto Municipal Líder da Silveira Eu falo sempre para eles Eu estou aqui sentada Nessa bancada Para eu ser uma mediadora Eu falo apresentadora Que é para ter divulgação Que a gente tem que ser extinto Mas eu sou uma mediadora E o serviço é deles O serviço é da saúde Então eu quero mais É que eles perguntem Mais do que elas E o Gil é um artista Tudo bem Gil Então vamos lá Gil Mete a pergunta A dificuldade que você teve De vir para casa Não foi tão fácil Eu sei que não foi tão fácil Eu sei que a energia A resolução deste problema Como foi isso? A resolução deste problema Foi quando eu E o Paulo Comecei a entrar em contato Comigo mesmo E fui descobrindo Dentro dessas coisas pequenas Dentro de mim Aquelas potências internas Da beleza Das minhas possibilidades Da minha inteligência Que eu não sabia Que eu tinha um interior do Ceará Por que eu não sabia Que eu tinha? Devido a pobreza A pobreza ao Gil Ela muitas vezes Ela não é que ela cega Ela não dá determinada Quando a gente nasce No meu caso Que nasci em uma família Muito simples A gente acaba não descobrindo Que tem determinadas inteligências Não é porque a gente não quer não É porque não é revelado Para a gente Eu fui lendo Fui descobrindo E vi que eu tinha determinados potenciais Do mesmo garoto Que estava na área Do mesmo garoto Que estava nas melhores escolas Do Rio de Janeiro Só que ele teve Algumas possibilidades Que eu tive Que eu tive que informar Quando eu descobri Que eu tinha essa potência Aí eu comecei a fluir Eu comecei a surfar Nas minhas possibilidades Aí eu comecei a criar Os meus caminhos Que é o que eu acho Que precisa para muita gente É descobrir Que essas potencialidades Você tem dentro de você Todos nós Temos essas possibilidades O que precisa São pequenos Pequenas revelações Detalhes 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 das suas emoções Porque naquela sua emoção Mais verdadeira É onde mora a sua potência E essa sua potência Que faz você ter A sua oportunidade de chegar nos lugares E o meu nome é esse E aí quando você fala o seu nome Você não fala pedindo Pedindo permissão para falar Quando você fala o seu nome Quando você descobre essa potência Você vai falar Meu nome é Gil Tá Meu nome é Gil O que? Gomes Meu nome é Gil Gomes Ponto Você firma esse nome Você já dá uma identidade A partir de lá A potência é essa Quando você descobre O próprio nome já te revela No meu caso O meu é Val Schneider É o meu nome Então já revela Essa potência Você vai descobrindo ela Diariamente Até na sua fala Até quando você se apresenta Você não fica abaixando a cabeça Para falar das suas potencialidades Você simplesmente fala É isso Eu descobri Foi por isso que eu fui abrindo Meus caminhos Que eu fiquei pedindo Tanta permissão Para eles abrirem os caminhos Eu construí os caminhos Eu venho construindo as estradas Quer dizer Eu tenho que virar Múltiplo no meu disco Mas essa potência Eu descobri Eu descobri Continuo descobrindo E o meu trabalho é esse É potenciar Outras pessoas A provocar Descobrir essas potências Além de eu ter Descoberto a minha Eu também provoco Outros a perceber Que essas potências Estão vendo O meu grande barata Não fica esperando Não fica esperando Eu fiquei nesse meu egoísmo Aí eu descobri o meu E não vou falar para o outro Totalmente contato Descobrir Cada um pode descobrir o meu E se eu puder ali provocar Esses caminhos Esse também é meu trabalho Que eu faço com o maior Com o coração aberto Porque eu acho que a gente Vem com orgulho Porque a gente vem com tons Nessa existência E se você vem com tons Você tem que usar ele o máximo Depois você está aqui Nessa passagem Até porque é curta Então por que não fazer o máximo Ter o teu peito sem medo Exatamente A gente vai eternizar O que fica é esse fluido aí Que a gente pode chamar de qualquer coisa Algo que cada um dá uma classificação E eu acredito que é isso É viver Você veio aqui para fazer algo Que te funcione Que tem tensão Acordar de manhã Que tem vontade de repetir Mais uma vez Que tem vontade de trabalhar Seja segunda, terça, quarta Domingos Sempre com um sorriso no rosto Quando você descobre essas sensações Que você linka na sua profissão A gente chama isso de dono e vocação Aí você está vocacionado para algo Que você suporta as vagas vagas Os piseiros Porque você sabe que encontrou algo Que linka com a sua alma Que linka com o seu espírito Essa é a arte A arte ajuda nisso Então é isso Essa é a revolução Essa foi minha revolução A revolução é a arte A arte que revoluciona mesmo E excelente pergunta sua A aula de revolução Exatamente Mais alguém vai perguntar? Eu queria Quer perguntar? Pode perguntar Se quiser vir aqui Senta aqui Porque aí É arte poeta Eu faço coisinha É um caderno só de poesias E aí está Olha você Uma ideia aqui Que a Mara Fazer um livro Com eles Sobre O livro O sarau de poesia Né? Eu curte Porque prova Da minha filha Não Eu entrei Eu entrei Eu entrei Eu entrei Isso aqui Qual? Qual? Isso aqui é dentro É dentro É dentro É dentro Do canto No canto Eu sei Conheço Eu Eu sei Qual? Então, aí a glória da maquiagem espalhou, Ilevi Pereira, cara, ninguém, né? Já fiz maquiagem, levou minha mãe tudo. Ela já roubou, fez várias filmagens. Ela também morreu, era filho único, já estava caindo no mundo da bebida, entendeu? A partir da forma aí você está falando? Aí, viria alto e baixo da bebida. Morei tanto como eu moro na rua. Todos vão morar na rua, no lugar do meu bairro onde eu morei. Morei na rua, na rua em 30 horas. Você não conhece desde pequeno, o menino foi uma boa. Quando você me vê na rua, fica mal, né? Aí eu fui ser morador de rua, aí eu aprendi que era morador de rua. Só me calmei, mas eu pedia, pedia. Mas, seu Roberto, você vai fazer uma pergunta. É uma pergunta, né? Você está ao vivo, tá? Está ao vivo. Então, por exemplo, se você falou uma coisa, que eu tive um espaço para tratar atores de meu destino. Antes, os atores, os atores, quando tinha uma novela de Tieta, Tieta, fazia uma novela de Tieta, e outras, os atores taxicuristas, faziam sussuque, não faziam sussuque, imitavam e imitam de péssimo categorismo. Os atores de Tieta, o alto de comparecida. O alto de comparecida, o Santo Melo, o Santo Melo é sulista. Aquele outro, como eu quis dizer, o Matheus. O Matheus. O Matheus. Ele é, ele é, ele é, fica botando a gente ali, mas nunca agora, está fazendo uma novela, mais novela. Que está pegando os atores de tempo reais, né? Você está falando com o destino. O destino. O destino mesmo. Por exemplo, quando você quer ver novela, eu não tinha visto, os atores negros. Agora, está vendo mais espaço para os atores negros. Do que na década, vamos considerar, na década de 80, 90, até 90 e pouco, né? recente, não penso que é o tempo, não. As novelas, agora, não são atores negros, mas não estão pegando só. Agora, eu te pergunto, vocês estão pegando só o quê? Eu vou te perguntar com você, atores negros, escolhendo a negros, só de... de pele, eu entendo o que você está falando, cara de modelo, cara de modelo, né? Agora, eu te pergunto, eu vou te dizer, inclui, no teatro, teatro, não sei que não, eu vou te dizer a verdade, na mapa, tá na rua, tá na rua, né? Eu vou te perguntar, eu vou te perguntar, eu vou te perguntar, eu vou te perguntar, por exemplo, a aparência... Não, eu sei, não se preocupa, não. Eu sei. eu vou te perguntar, eu vou te perguntar, eu vou te perguntar, é a pergunta, porque ele está ouvindo. audiovisual, sim, cinema, televisão, mesmo assim, possibilita outros tipos, entrarem, não é só modelo, não é só modelo, hoje os tipos, hoje você tem uma pessoa mais gordinha em cena, hoje você tem mais tipos lá que agora, então, quer dizer, a gente tem mais possibilidades do que tinha na década de 90, se você, a gente, de repente tinha um padrão, agora os padrões estão muito mais abertos de possibilidade, para todo tipo de atores, então, nesse campo agora, no momento, além de ter um estreito, tudo abrindo, né? A possibilidade de tipos na televisão, nas novelas, nesse tema... hoje eles querem ser politicamente correto. É, hoje eles querem ser politicamente correto, mas, ao mesmo tempo, percebem que eles estão variando esses tipos, que não é só modelo lá, que está em cena, é o perfil gordinho também, mas o protagonismo, é o que a mulher gostou, é possível, depois que antigamente, o padrão já era fechado. A gente, hoje, fala muito, que tem-se muito esse lugar do politicamente correto, que antigamente não tinha, né? Mas, também, existe uma questão, que bom que tem o politicamente correto, porque o politicamente correto faz porque as emissoras tenham que colocar negros, né? Porque os nordestinos trabalhem, porque o politicamente correto cobra, né? Ele está ali e cobra esse lugar, que, antigamente, você via na televisão, nenhum problema das brancas trabalham, os brancos trabalham, não tem trabalhamento, né? Mas a gente não tinha essa diversificação, e hoje a gente tem, porque a gente tem o politicamente correto cobrando. E a gente tem o politicamente correto cobrando também, essa questão do, por exemplo, humor. Tudo é humor? Humor. 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 é um trabalho que é muito palavrão, é humor. Não é, é simplesmente palavrão. Não, é simplesmente palavrão. mas aí eles titulam do jeito que eles querem, porque eles são modernos demais, eles, né, são formadores de opinião, eu não tenho nada do outro corpo. 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 É uma gênia do humor. Então a gente tá falando de alguém que tinha uma possibilidade das grandes comediantes do mundo. Então, deve ser um salco das grandes comediantes do mundo. Budo Soares. É, então está falando... É que você está falando... Sim, claro. Sim, claro que eu sei. Sim, eu sei. D. Roberto, vamos dar uma oportunidade para o que você está perguntando? Obrigada. Mas eu adorei a poesia do Senhor e a poesia do planeta. Não, claro. Eu toco violão. Se eu ando na primeira vez de internar para o cara de recuperação, parei de bebê, e o meu Deus é caído, eu não sei o que. Mas faz parte também. Não, não. Eu ando na primeira vez, eu toco violão. Eu toco violão. Estou ganhando, 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 tenho que sair, meu dinheiro, tenho que ir para o meu anel. Eu tenho seis, tenho doze cadernas de patitura de piano. Piano, bicho, bar, chopei livros até e só vi que o caderno, eu estou brasileiro, da piano, perfeita e estrada. Tem revista do Elvis Presley, perfeita e estrada, e do espírito também. É um trabalho assim, eu comprei em brechona. Ah, entendeu? E eu quero trocar isso, por um violão. Eu quero trocar isso. Tá certo. É uma troca. Ele sabe que é errado, então eu acho que dá para você trocar assim. Vamos trocar. Eu sei, tá certo. Seu Roberto, vamos dar uma oportunidade. Perfeito. Mais alguém quer perguntar? Vamos trocar mesmo. Sentir aí, ó. Vem. Mas é isso. Obrigada. A gente vai conversar. A gente vai conversar. Daqui a gente vai conversar mais um pouquinho. Fala seu nome. Meu nome é João Vito. João Vito. É... Acabei essa oportunidade de estar te conhecendo, né? Prazer também. E... E foi falado aqui na sua apresentação, né? Sobre... 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 O enganjamento do trabalho que você fez com a coleta. Pra hoje... Da forma do sonho, né? Pra pessoa poder realizar suas suas dificuldades e tudo. E hoje em dia? Eu sei que você trabalha com pessoas de situação de vulnerabilidade... É vulnerabilidade. Eu tenho um projeto social que atende pessoas de modo geral, tá vendo? Todas as classes, né? Todas as pessoas não ficam com uma classe toda. Mas pra dar possibilidade. Eu tenho uma casa de cultura. Sim. Mas é... As pessoas hoje em dia estão dentro desse projeto, de outros projetos. Elas têm uma acessibilidade mais fácil ou igualitária a uma outra pessoa que teve... Não teve nesse projeto, mas teve uma oportunidade de fazer um teado, de fazer um estudo... Sim, tem essa... Os alunos todos lá têm possibilidade a todas essas pessoas que têm esse... Esse... Esse outro tipo de acesso que você tá falando. Esses próprios profissionais que você tá falando. Vai nesse espaço conversar com os alunos. Então eles têm experiência com pessoas que já tiveram a carreira inteira. 50 anos. Então eles vivem experiências reais. Essa aqui que vocês estão vivendo. Os alunos lá vivem de repente com atores que já tem 30, 40, 50 anos. Com essa troca desse jeito aqui, real. Não só de pergunta, mas de viver essas experiências até se inspirarem. Isso eu tô falando que meninos lá, a partir de 5 anos, até 70, 80, 90, tem essa troca diária com os convidados, que é gente de formadores de opinião, ou radialista, ou atores, ou de F20, ou professores de um modo da sociedade que formam opinião, que provoca mudança. Então eu penso que quando eles acabam vindo, no meu caso, minha experiência foi que eu vi os palhaços e isso me provocou. Eles acabam nesse projeto quando ouve uma pessoa dessas que já tem uma carreira consolidada e isso inspira a eles verem que é possível o que você tá falando. Então você percebe que é uma rede. Eu fui inspirado pelos palhaços, perfeito? De me provocar. Eu, quando eu levo um artista desse, eu provoco alguns desses meninos a também perceberem que dá pra dar gama, pra dar forma aos sonhos. Então essa possibilidade que eu falo em termos de acesso é o trabalho que eu acho que eu faço que dá essa sensibilidade, que eu provoco essa mudança. Mas que o resto também é cada um também, como é que chama, capinar o seu espaço. Porque não adianta eu pegar você aqui e carregar você nos braços, porque quando eu te carrego nos braços eu não tô te dando potencialidade. Eu não gosto de potencialidade, sua capacidade de caminhar, sua capacidade de remar, sua capacidade de se arranhar. Porque você tem que se arranhar na vida. Por favor, né? Então eu acho que é muito isso também. É igual a planta que fica o tempo todo não deixando vir. Exato, é isso que ele tá falando. Isso, é isso. Conhecer o mundo, né? É isso. Então quando ele fala aqui, é exatamente isso. Não adianta alguém só te carregar. É alguém te provocar, porque você já tem as coisas dentro de você. Mas se você não for provocado, você não descobre essas potencialidades, sabe? Então é uma proteção, mas é uma proteção desprotegendo pra você descobrir... A sua ideia a perder... É isso. Aprender a ganhar não, aprender a ganhar não, aprender a ter uma disciplina, levantar mais cedo, fazer só uma vez, fazer duas, três, quatro, até ter a perfeição. A mesma coisa que você pintar um quadro, você não joga a tinta de um jeito. Você vai analisar qual é a tinta de um lado, até descobrir se o quadro tá do jeito que lhe interessa a sua vida, sabe? Então eu acho que eu venho assim provocando as pessoas a fluir os seus sonhos. Eu venho fazendo essa provocação porque eu fui provocado, desde a minha mãe, desde os palhaços. E é isso. Eu acho que quando você é provocado, quando você recebe algo no universo, você tem que expandir pro universo, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que eu venho provocando as pessoas a sonharem. A ver que é possível que um menino simples assim, que saia uma realidade não tão considerada favorável, mas você tem que tornar ela favorável. No meu caso, eu tornei minhas oportunidades favoráveis. É isso, porque também podia ficar esperando pelo governo, que o governo ia lá no interior do Ceará, me descobri como artista. E eu disse assim, não tá vindo aqui, que é as capitais, que é onde ele ganha de bola, que é aqui onde ele ganha os flechos principais, que é Rio e São Paulo. Você acha que ele ia lá no interior do Ceará, numa rua, lá assim, e descobri que um hotel? Aí eu tenho que ser realista. Então eu tive que criar o meu cenário, eu tive que ser o diretor da minha cena e eu ainda tive que atuar. Quer dizer, então eu tive que me multiplicar pra poder ser artista. que é diferente de algumas realidades que você se desmedia numa escola e se forma. Eu, no caso, tive que fazer todo esse trabalho de outro tipo de arcamassa. Então eu sou um outro tipo de ator que eu vivo de outro tipo de arcamassa, formado nas curvas, eu não te falo nem. Eu sou formado nas brechas, formado nas curvas, formado no que não... Eu não é formado nos restos até, mas eu sou formado naquele biogo, naquele que dá realmente a substância do artista que sabe que vai resistir aos endavais, às impossibilidades, a tudo que você possa imaginar. Aqui é isso que eu quero ser humano, que é o guerreiro. Você tem que entrar pra ser o guerreiro da sua vida. Guerreiro. Todos nós temos um guerreiro dentro da gente e a gente, às vezes, tem que acordar esse guerreiro, sabe? E não tem idade pra acordar esse guerreiro. Quanto você foi com 59 anos? Quanto você foi com 60? A Coralina foi com 80, 70 anos que a poesia dela surgiu. Então não tem uma idade certa, é a idade das suas possibilidades. E é porque você não teve possibilidade com 20 anos, com 30, com 40, foi com 50, 70? Ok! É uma idade. É uma idade. Minha filha faz dança, né? Fazer dança na cadeca. E tinham pessoas lá com 40 e pouco, 50 anos que... Ah, olha, eu consegui agora criar meus filhos e vim fazer dança. Que era o meu sonho. Né? Porque essa é a realidade, né? A gente tem que batalhar a vida inteira, pra comer. Pra comer, pra temporar, pra temporar. Então você consegue articular junto o que você sonha. Exatamente. Mas um momento da sua vida, você vai ter uma pausa, né? Isso não te enfraquece, isso não torna você menor do que o outro que começou lá no balé com seus 4 anos. Gente, por favor! Cada um tem sua realidade, cada um tem sua trilha. A trilha do garoto lá que nasce no Rio não é a mesma trilha de uma pessoa que nasce lá no Nordeste, que primeiro tem que brigar pra ter o que comer. Ah, tinha um elemento de quinta, de sexta, de... A última categoria. Então, é muito doido, né? Diga-se no Brasil. Tendo que sobreviver, ganhar dinheiro com a arte. Tendo que comer. Tendo que sobreviver, ganhar dinheiro com a arte. Isso, exato. Tendo que ganhar dinheiro com a arte. Tendo que sobreviver. Tendo que sobreviver. Tendo que sobreviver. É, não dá. Comemorar. Tendo que sobreviver da arte, não é? Dá, dá, dá. Você tem que pagar no dinheiro, não tem que pagar no dinheiro. É muitas realidades, né? É porque eu acho legal a gente estar aqui conversando e não vir aqui ficar jogando um monte de fantasia. Tem uma realidade muito dura. A gente está falando de maneira poética. Mas ele fica aqui convidando um monte de história. Ah, é tudo muito flash. É tudo muito fácil. Não, gente, por favor. Não, não é uma hipocrisia. Não sei. Olha, é possível sim. Mas tem um trabalho. Tem a ralação. Tem o que a revista não mostra. É porque os bastidores, os trabalhos, esses momentos de brilhos, eles são muito curtos. É muito mais trabalho. A gente carrega coisa pesada. A gente carrega telha, tijolo, a gente vai, a gente se suja, a gente fica suado. É essa cara que a gente, às vezes, aparece em alguns momentos, alguns segundos flashes. E a pessoa olha. Gente, são segundos. Às vezes é uma trajetória de 10 anos. É uma trajetória que alguém caminhou 10 anos, pegando um ônibus, cortando moeda lá. Eu estou aqui contando miserabilidade para coisas no artista. Mas dizendo como é. Para de fantasiar e não cair na real. Que o artista não diferencia do cara lá, do que é o motorista do ônibus. A gente diz, é só uma profissão. A parte dessa frescura é uma profissão, igual com as outras. Apenas você trabalha a questão da imagem. Só. Então, vamos parar. Já pisa diferente. Ah, não tem. De todo o financiero. Mas não é no lugar todo o rio. Se é, você até sossegue. É qualquer um comum. Então, eu acho que talvez cair essas fichas é fundamental para a gente não ficar naquela fantasia lúdica. Sabe? Porque é muita fantasia. Eu não quero deixar o pedestal nada. Meu Deus, eu não quero dar a sua energia. Quem é o pedestal? Eu, pelo menos, eu encaro assim. E gostou ou não, para mim, não importa. Não estou nem a minha maneira de estar. Hoje, não estou aqui para poder ficar agradando os outros. Sinceramente, não estou aqui. Mas não tem que agradar. Tem que falar a verdade para que as pessoas entrem e se sabendo ali. Sabendo, eu estou aqui afim, eu diria. Porque aí você faz um sonho. Crise é ator. Não. Eu não. Eu sou educador. Não, é porque eu falei com alguém da redução de danos que também era artista. Mas não tem problema. Vai virar. Vai virar. Vai virar. Vai virar. Vai profético. É. Vai agora. Qual é a Deus? Eu vou atrás. Eu sou montante aí, mas... Era eu aí. Foi você? Era eu. Ah, então tá. É... Ajudou a pergunta? Uma curiosidade, né? Hoje, tem quantas coisas mudando em relação à cultura, né? Estão abrindo mais espaços, mais ondas. Mas, assim, a política pública, ela também tá se abrindo, tá favorecendo mais para que as pessoas entrem para a cultura, para que saem de certas realidades, né? Sim. Eu acho que nesse governo atual, a gente tá tendo um momento que eu digo com muita possibilidade em termos de investimento em cultura, porque de quatro anos para cá, não continuam abertos tantos editais, tantos leis. Então, a gente tá tendo um momento que eu diria para você, dentro da possibilidade mínima do recorte mínimo das verbas com a cultura, que é a menor verba da cultura. É muito legal falar esse detalhe. É surreal. O menor recorte de verba é a da cultura brasileira. Então, você já começa com essa totalidade de artistas que precisam viver no seu documento. Porque nem todo artista tá em televisão, nem todo artista tá no cinema. Tem o artista do artesanato e em outros campos da arte que as pessoas precisam iluminar com a sua sobrevivência e não é a realidade que acontece. Então, quer dizer, ainda eu acho que as políticas públicas têm que melhorar muito em termos de verbalizar, possibilitar esses artistas que não estão no Rio e São Paulo, em todas as outras realidades do Brasil, poder fazer sua arte local, poder vender ela na feira livre e tal, e além ter sua sobrevida, sem ficar só almejando aquela grande arte, sem ficar só almejando aquele grande congresso. Porque o Brasil, ele é rico. Ele é, ao certas horas, administrado. Então, quer dizer, se ele fosse mais bem dividido essas possibilidades, não fazia tanta essa desigualdade em termos de arte, onde um pedaço tem a possibilidade e outro as verbas chegam ralentando. Por mais que eu ache que, na Universidade da Agricultura agora, eles vão fazer uma boa divisão em termos dos editais, em termos das coisas, chegando em todas as regiões, não deixando só uma parcela maior para essas regiões sul, né, do sudeste, mas possibilitando outras regiões nordeste e norte. Eu já acho que aí já tem uma inteligência em termos da divisão, que muitos anos atrás essa divisão, ela não existia, não tinha esse mapa possibilitando para onde essas verbas seriam divididas. Até no Rio, né, que é o sudeste, hoje, não falando do governo, mas falando da Secretaria de Cultura do Estado, a Daniela de Vargas, a gente tem as verbas sendo direcionadas muito para os municípios do Rio, que antes, também nos municípios do Rio, tinham as instituições para entender essas verbas, né? É isso aí. Então, hoje, a gente tem esse lugar dessa Secretaria, porque na Secretaria, não do governo, na Secretaria, que tem esse olhar para os artistas, os municípios. E é muito legal que você pega Jair e vê que tem um movimento desse tipo de política que está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro, com as secretarias das cidades, e você vê que já é uma mescla, também, do que o governo federal lá em cima está fazendo em termos dos Estados do Brasil. Distribuição. Então, é legal que seja assim. Porque a pessoa que está lá, Santa Maria Magdalena, como é que ela vai brigar de igual para igual com alguém que está aqui no Rio de Janeiro, com todas as suas, né, nuances, tudo, com todo o seu currículo. Hoje a gente tem a lei, a Lei Paulo Gustavo, que ela também é estadual. Todos os Estados têm essa lei. Então, já é uma distribuição, também, muito grande, que antes não existia e que também se dá conta muito por conta da pandemia, né? Exato. E foi na pandemia que foi se descobrindo também. Que foi se fazendo essas reuniões dentro de políticas e por essa briga forte. É, porque essas leis, elas também, elas não são vencidas, não são aprovadas assim da noite por dia. É um grupo de pessoas, de artistas que se mobilizam em função daquilo, em sua aula, né? Brigaindo para aquilo que existe, que possibilite outros artistas que não estão no Centrão que tenham a possibilidade de verbo de sobrevida. Porque quando a gente fala artista, a gente não fala só de ator e atriz não, gente. A gente está falando de cenotécnico, de iluminador, como vocês não estão vendo, mas essa galera rara, o cara vem, então é tanta gente que precisa ali dessa sobrevida como artista, o livrador, o camareiro e tal. O ator e a atriz é o que vocês, a maioria vê, só essa parte da frente. E a turma de trás? E a turma que trabalha muito mais, às vezes com salários até menos do que os atores, para sobreviver. É nessa turma, quando a gente fala de arte e políticas públicas, que a gente tem que pensar, né? Não é só do artista, do ator que está na comissão de frente ali. É pensar nesse todo, nessa cadeia, né? Da mulher que faz a marbita ali para os elencos. A gente tem que pensar até no pipoqueiro que está na porta do teatro. É isso tudo. Porque o pipoqueiro que está na porta do teatro, ele está tendo uma renda porque o teatro está lotado. Exatamente. E porque algum espetáculo que está lá naquele teatro, que tem um incentivo de lei, consegue colocar uma formação de plateia hoje, né? 200 pessoas gratuitas e essas 200 pessoas estão indo para o teatro, estão comprando pipoca. Exatamente. Então, estou indo numa cadeia, né, de que o teatro faz e para a evolução mesmo nesse capital, né? É, brilha com isso. Falar políticas públicas é sempre fundamental, né? É muito importante. E para o palco da vida, tem políticas públicas? A gente seguiu já... Se a gente vem conseguindo um edital e outro, né? Porque a gente vem preenchendo tudo, né? Tem que preencher tudo. Tem que preencher tudo. Tem que preencher tudo. Tem que dormir. A gente dorme. Então, sim, a gente sente uma batalha, né? Quando a gente abre edital da Prefeitura, do Estado, do Federal, a gente vai aí apropriando para poder dar corto, porque é a manutenção que é tudo dinheiro, né? A gente tem de edital, né? Já falou, leu, 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 Paulo Gustavo. Mas aí vem, SESC, SESC, porque tem muita coisa... Lei Mande também, né? E aí a gente volta lá atrás, Val. É mais um lugar do não e do sim, né? Exatamente. Porque você também é canetado, sem a pessoa nem te conhecer. Ah, esse projeto não passou. Esse projeto não passou. E aí são os não que a gente ganha também. Sem nem... A gente tá levando aqueles não. Entendeu? Se o projeto tá bonito, se não tá... Esse projeto tem fulano aqui, né? Esse projeto tem fulano. Esse projeto tem fulano, que é não sei pra onde. É. Não é nem se um projeto é... É bom ou se não é bom. Pode falar. Se falar, vai ficar... É mais ou menos isso, sabe? Eu prefiro nem expressar. Supriu a sua necessidade? Legal. Obrigada, viu? Só seria mais que as pessoas amadas, né? A grande massa pudesse perguntar mais do teatro, mais do espaço de cultura, né? Que bom. Que bom. Que mais bem, né? Acessível, você tá falando, né? A gente já vai ver mais a novela, o cantor, o teatro, o artesanato... É cultural. O Brasil, a gente tá falando aí, você vai falar um vídeo, que é essa mudança cultural, que aos pouquinhos a gente vai tentando... Ajustar. Ajustar pra poder... As pessoas terem essa beleza que é o teatro, que é a grande base de formação pra todo cidadão, né? É a base, né? É a base, né? É, tá claro, né? Você vê um artista ao vivo, é outra sensação de você ver ali na tela, de você ver a respiração, sentir... Eu imagino que você tá falando que é o que forma um tomo, que é você sentir essas emoções. E eu acho que muitos espetáculos de teatro, sim, ele transforma também, ele provoca a vida de quem assiste, né? Porque, dependendo dos espetáculos, as reflexões que ele traz, ele pode, sim, ajudar você a fazer uma mudança, a fazer uma frase chave de pensamento, uma ação do personagem ali, tudo pode também te provocar, né? A diminuir os seus preconceitos, a sua forma de ver o mundo. Eu acho que a gente, o artista, o ator, de modo geral, é um veículo pra isso, né? Então, gente, articula isso um pouco. Obrigada, João. Gente, desculpa, é que eu fico olhando aquele relógio ali. Aquele relógio ali é o meu pior inimigo. Por causa do esforço, né? A gente tem esse tempo. É, perda, perda, perda. Fica ali olhando pra mim assim. Ai, ala! Ai, ala! Já tem entendimento, né, gente? Tá dando. Tá, tá, tá. Val, é o seguinte. A gente tem aí mais uns cinco minutinhos. Falei nada. Ih! E eu quero que você aí faça uma consideração final. Você acha um propilado, o que você acha mais importante, né? Você falar aí nessa trajetória. É uma hora, não é nada. É. É muito bom. Mas a gente conseguiu entrar. Eles fizeram perguntas, questões. Várias perguntas interessantes. É uma coisa interessante porque ficar naquela, né? Só uma história pessoal ali é legal. Porque aqui a relação é essa mesmo, né? É uma perguntas interessantes, né? E eu entendi muito pra trazer você porque você tem o projeto do Palco da Vista, né? Isso. E esse projeto que eu falei, Pedro, você trabalha com as pessoas de vulnerabilidade que estão os velhos, né? Exatamente. E é legal você falar da questão do projeto, até abrir pra eles como é que se abre um sonho, né? Porque, é... Eu lembro muito, muito, quando eu batalhei uma bolsa na Blado e eu não tive essa bolsa de imediato em cima do início da minha carreira. É legal eu ter aberto, há 17 anos, esse projeto do Palco da Vida, porque possibilita oficinas gratuitas, né? Pra todo mundo. Gratuito de teatro, dança, biblioteca rica, com mais de 13 mil, né? Como é chamado? É 13 mil títulos que falam? O acervo. O acervo de arte, com mais de 6 mil itens raros do teatro brasileiro. É tanto que eu estou fazendo o movimento da criação do Museu do Teatro Brasileiro, porque tem bastante material raro. Então, eu vi ali, numa região daquela, que é a Olaria, próximo do Complexo Alemão, uma casa de cultura. Aquele ideal daquele menino, lá no interior do Ceará, que nunca teve uma casa de cultura lá na minha rua, na cidade que eu vim na época, né? Hoje, imagino que tenha 30 anos e tudo. E perceber que eu consigo mobilizar e provocar outros meninos a sonharem assim como eu, a viver das suas profissões. Isso já é um ganho. Como eu falo, o ganho não é financeiro. O ganho, ele é humano. Ele te projeta, sabe lá? Um outro estágio, mas é um estágio bom, um estágio de paz, que você fez a sua escolha da sua profissão, do teu ofício, mesmo tendo os percalços. Eu acho que isso me mobiliza estar no mundo. Me mobiliza a manter o palco da vida aberta. Me mobiliza que essas histórias se encontrem aqui, a gente vê que a gente é de igual para igual, que cada um está sentado aí, enquanto daqui a pouco também mobilizar e viver os seus sonhos na sua intensidade. Eu gosto desses encontros, que eu gosto de falar de como mobilizar os nossos sonhos. Porque o meu foi mobilizado. E eu, agora, estou provocando o sonho de outras pessoas que eu estou dando aula lá, fazendo a minha formação com todo mundo. Eu não quero dizer, gente, que os sonhos dá para ser vividos. Não importa que você não vai ter o carro do ano. Não importa que você não vai estar... Não, não, não. Isso é só objeto. Isso é forma de estar. Existem outras coisas a serem feitas nessa existência aqui. Existem outros bens a serem adquiridos. Existem outras mentalidades a serem reveladas. E é isso que a gente tem que estar ciente nesta nova linguagem. A gente não ficar repetindo uma ladainha repetida de forma de uma elite, de um grupinho que só dá para a forma. Vamos quebrar as formas. Vamos se misturar com o povo. Eu acho que quando eu consigo isso com o palco da vida, quando eu consigo ali botar bons atores, bons atrizes, bons pensadores, né? Pessoas mais humanas possíveis, um artista mais humano, eu acho que eu estou fazendo a minha parte. É o que eu acredito no meu ofício de arte. E eu vim fazer isso, eu não vim pelo aplauso. Eu vim porque eu quero fazer algo. Eu quero fazer algo porque eu acredito que é minha arte. Eu imagino que era o que o Shakespeare fez lá há 400 mil anos atrás, o que o Neves fez com as outras pessoas que como artistas vieram e fizeram a arte que eles acreditavam. A minha arte que eu acredito é essa. A minha voz é essa. Lembrando, tem como eu falar outra voz se eu não vou acreditar em outra voz. Então você tem que ser autêntico com a voz se você acredita nas suas espíritas. Eu acho que a minha arte está fazendo a boa. A minha arte fala muito de abu, das possibilidades, do respeito. Não é bateu, levou. Bateu. Como é que a gente pode refletir sobre essa forma? Ah, bateu. Porque senão a gente fica nessa guerrinha, né? Essa guerrinha que eu acho que limita muito a nossa possibilidade, né? É tudo muito revanche. Não precisa ser toda hora revanche, gente. Imagina eu com revanche. Até para descansar. Exatamente. Até imagina eu toda hora com revanche porque a vida não me deu aquilo, não me deu o carro da estrela que eu queria quando eu era criança, não me deu o correto da estrela, não me deu o prato de comida que eu queria. Imagina eu com revanche sobre tudo isso. Não me deu o pai da infância que eu queria, que eu não tinha. Imagina eu com revanche com tudo isso. Não, o que eu tenho que fazer? Aproveitar tudo isso que sim aconteceu, é verídico, é real. E a partir disso eu consigo construir, transformar uma nova forma de estar nesse mundo. E aí o que eu venho fazendo? Uma nova forma é eu distribuir arte. É eu ser arte, né? Então é como eu estou distribuindo da maneira mais poética possível. E para o ano que vem, eles vêm falar dos filmadores. E o ano que vem deve se estrear meu documentário, Val Schneider, o Salve para o Mundo no Cinema. E vem minha biografia com título provisório, também meu livro vai ser lançado, é Val Schneider, um artista torto pelo avesso, que conta minha trajetória no início dos Nordeste até minha descoberta aos 7 anos, até a criação da Escola de Teatro do Palmo da Vida, que é muito legal dizer para vocês que o Palmo da Vida se totalizando é uma das poucas também escolas que a gente está atualizando em Rio de Janeiro, São Paulo de Artes. Coexistente com um acervo tão raro como eu tenho aí, um dos maiores acervos do teatro brasileiro no momento. E é muito legal que eu falo assim, quem está com esses acervos raros é o filho da faxineira do interior do Ceará. Então é muito legal que eu acho que minha mãe conseguiu curtir, mesmo na educação básica dela, simples, que a educação seria o meu salvo para o mundo, que é o nome do meu documentário, o salvo para o mundo. Então os cadernos que ela me possibilitou, as canetas que ela me deu, as faxinas que ela fez para eu poder estudar. Eu levei o mesmo pequenininho lá, quando eu fazia a primeira série, e disse, meu filho vai para a escola, eu acordava às 7 da manhã, que se você estudar você pode realizar todos os seus sonhos. Isso é dito por uma mãe, e aí você vê que é uma coisa que se torna profética. Eu consegui ouvir isso que ela falava no meu ouvido, e eu rezo meus sonhos através da educação dos livros. Então é o que eu falo mais no palco da vida. Por que o palco da vida é movido a livros? Por que a leitura do palco? Por que eu provo tanta leitura? Por que a gente tem uma biblioteca riquíssima com mais de 13 mil títulos? Eu quero dizer para os meninos que aquele poder ali, que é um livro da mão, como é que ele pode transformar qualquer vida? Eu acho que esse é o nosso cartão de visita. É um livro, é uma boa leitura. É você desenvolver as suas emoções, e não ficar só pregado na tela do celular, porque é descobrir as palavras. Então eu acho que a gente pode... É isso, eu estou muito feliz. Obrigado pelo convite aqui. Você sabe que é carinhoso. Eu espero ter chegado no coração das coisas. Eu posso te mostrar aqui o prêmio que recebeu? Nossa, você vai mostrando, eu vou falando aqui. Gente, eu quero primeiro agradecer ao Cris, que é a primeira vez que você vem. Obrigada por estar aqui com a gente. Olha, os nossos prêmios são boas, mas... Enrolado, né? É, o Cris, como eu disse, Projeto Coar... Eu te interrompo por você. Obrigado pelo apresento a todos vocês aqui, de verdade. Eu espero ter interagido com todo mundo aqui. Foi ótimo. Foi ótimo. Não foi, gente? Foi ótimo. Verônica, obrigada também por estar aqui com a gente. Vocês todos no CAPS. Você vai falar nas regras do palco da vida, né? Você vai falar. Obrigada, gente. Espero vocês na semana que vem de novo, já tenham uma convidada para vir. É importante que vocês estejam aqui. É muito bom, não. O programa é feito pra vocês e por causa de vocês, né? Porque sem vocês não estarem aqui. Porque o serviço não é pra mim, é pra vocês. É isso aí. Luiz Borges. É. Obrigada. Obrigado. Caiana Lima, que fez meu designer, Caixa Presa, que é a minha empresa que idealiza esse projeto. É legal. A minha vinheta que daqui a pouco vai entrar. Se o Luiz achou. E eu ganhei essa marca aqui, ó. E eu ganhei. Olha aqui também pra ele de presente. William, ele tá aqui no futuro, né? Olha que legal aqui dentro. Gente, deixa eu mostrar aqui o que fiz, ó. Olha essa obra de arte aqui que eu vou botar lá. Uma criatura. E vai pro museu do teatro. Olha, vai pro museu do teatro. É importante. Mostra seu prêmio, por favor, pra se finalizar. Olha só. E aí a gente fala aí. Esse prêmio aqui é legal compartilhar com vocês esse momento. Esse prêmio eu recebi ontem, né? Julema Brasil, que é uma revista que tá vindo, é de Pernambuco, que tá vindo do Rio de Janeiro agora, mas tá na África, tá em outros países do mundo essa revista. E aí, Val Schneider. Esse foi meu prêmio. Eu quero compartilhar com vocês em primeira mão. Eu trouxe ele enrolado pra ninguém ver, né? Vem partir das redes sociais. Vem partir das redes sociais. Projeto do Palco da Vida, né? Projeto do Palco da Vida. Segue lá. E também Val Schneider Oficial. É o meu pra quem quiser conhecer um pouquinho da minha carreira. Tá lá. E segue o Palco da Vida. Tem muita coisa legal que o William tá ali que posta contando essas histórias. Quem quiser ir lá pode ir lá conhecer. Cinta ali na rede. Combina com o William, que o William é um dos ascensores. O William, você vai ser o responsável. Quando a galera quiser ir lá assistir. E pode assistir uma aula. É legal dizer isso. Pode assistir uma aula. Fazer uma aula experimental. A aula experimental é comigo. É muito legal. As técnicas experimental do palco é comigo. Depois vem outra turma. Mas é legal dizer que é comigo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu espero que a melhor energia divina invada o coração de vocês. que vocês tenham um dia assim luminoso e impossível. De sonhar, de sonhos, de possibilidade. Aqueles que a gente deseja justamente pra quem esteja em casa. E vamos lá de Jurema, Brasil. Vamos de Rádio Revolução. Gente, muito obrigada. Como é que a gente combinou? Rádio Revolução. Rádio. Que a louca, boa. E Rádio Revolução. A Rádio que nós somos loucos por ela. Não, gente. Tá todo mundo com fome. Não, mas peraí. Não. Um, dois, três. Rádio Revolução. Rádio Revolução. Rádio Revolução. Como é que fete a do teatro? Certa. Certa. Valeu. A Rádio que fica louca com vocês. Louca, louca, louca. Gente, não vai não começar a fazer a nossa foto.